O melhor da festa é esperar por ela e nós estamos numa Cassie aqui da Octoberfest 5ª edição aqui em Mogi e eu estou com essa moça aqui que vai fazer a alegria de muitos Octoberlovers. Espera aí, vamos explicar. Essa aqui é a Suzana da Feitoria da Cerveja e ela vai estar com as delícias da Feitoria da Cerveja animando os nossos Octoberlovers. É isso ou não é, Suzana? É exatamente isso. Então a gente vai escolher, a gente ainda não definiu quais são as cervejas que vão chegar porque a gente está talvez fazendo uma cerveja especial só para a Octoberfest. Opa! Vamos avaliar isso daí. Nem eu estava sabendo, isso é interessante. A gente está avaliando o que a gente vai levar para poder ser bem especial mesmo. Mas vão ser três tipos a princípio? São três tipos. Três estilos? Então assim, certeza que vai ter a Pilsen que é queridinha, todo mundo ama e a Pilsen da Feitoria, ela é sensacional. Já ouvi falar muito e... Não mentem, mas hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Como assim você não tomou a Pilsen? Não tomou? Já tomou, já tomou. Eu falei para ver se você me oferecia. Não tem como. Não, mas não por isso. Vamos tomar uma. Vamos tomar uma aqui. Depois tira para a gente uma Pilsen. Tira uma Pilsen aqui para a entrevista ficar melhor e eu vou poder mandar. Agora, Suzana, me conta uma coisa. E para mim uma sétima. Ela já está evoluída. Suzana, como é que nasceu a Feitoria da Cerveja na sua vida de empreendedora? Conta lá para eles. Por que você trouxe essa marca reconhecida, né? Em tanto, no Brasil todo, aqui para a Mogi? Então, a gente percebeu que tinha uma escassez, assim, de cervejarias artesanais. Você vai para São Paulo, você tem aquele boom, vários tipos de cervejas artesanais. E a gente sente ainda que tem essa necessidade de fomentar a cerveja artesanal no Brasil. Então, a Feitoria da Cerveja tem um conceito muito legal, que é justamente disso. De trazer uma cerveja de qualidade, com preço acessível. Tanto que, assim, um dos nossos diferenciais é que todas as cervejas têm o mesmo valor. Geralmente, você vai tomar uma Pilsen mais barato, você vai tomar uma IPA bem mais cara. E aí, às vezes, as pessoas não acabam tomando mais pelo preço do que pelo que ela realmente gosta. Então, a gente vê, assim, que... É interessante o conceito. Muito legal. E aí, assim, a maioria dos nossos clientes chegavam aqui, não conhecem quase nada. A maioria dos nossos não são cervejeiros raiz, mas tem alguns, assim, bem legais. Mas que vem aqui, olha aí. Opa! Olha aí. Olha, olha que... Além de boa, é fotogênica, né? E a minha? Além de boa, é fotogênica. A minha eu cheguei lá, a sede? Eu quero que eu saia junto. Tá vendo? É que você tá ficada dando entrevista. Entendi, entendi. Deixa lá. Olha, nesse clima de descontração que você vai ver essa equipe aqui, dentro da Oktoberfest Moji, no dia 21 de outubro, anotem aí, aliás, garantem, garantam... Garantam já seus ingressos. Seus ingressos. E essa equipe vai estar servindo vocês, junto com mais outras quatro super cervejas, e vocês vão... Vocês vão fazer bonito. Vocês vão se deliciar, vocês vão curtir bastante. A gente tá se esforçando pra trazer, assim, uma cerveja de excelente qualidade, um ambiente gostoso, tanto de decoração, quanto de espaço. A gente já foi lá, já foi conferir todos os detalhes, e a gente tá aqui, ó, juntos, maquinando como fazer o melhor pra vocês. Então, não deixem de vir, não deixem de tomar a nossa cerveja, que, né, tá muito gostosa. E gelada. Dia 21, estaremos juntos com a feitoria da cerveja, lá no Clube Náutico Mojiano, na Oktoberfest Moji. Yeee! Beijo na hora, não beijo na hora. Eu também não beijo na hora. É isso aí. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim.